O que só é a esposa, a dança da fuga Boa cena, man Três capas, mamigas Putumara Kaluza, peleiguitos, manda vira Manda com os lemos Kaluza, manda vira Manda com os lemos Kaluza, manda vira Kaluza, manda vira Kaluza, manda vira Lígono, no bisopi E, em, 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 em Lú, no, 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 no Kaluza, manda vira Mandoam, ousa, mande vira Michael, Lígono, no bisopi Ya, iels, impact La calea Kaliwa, Indua Kaluza, manda vira Tawani kulera, mone toko kamikala sana Tepanyo hunko mabai, mato rango la quinyu Muki valoriza reto muka dori jumiwe la quinyu Wahie tito, adhanguwa yone Na hibwa melo, na rua yamaniwe Juhu kumakumani, mwe kuhani Moanilabwati allera, makantula ni patorelo Hibja zia ukuwela, nikuno no bizupia e Wene via zia ukuwela, nikuno no bizupia e Kwishan keba ni masi, kote belo rukuneyo jafi Ohira jitu zotene, para wira ni hatalale Mota nyota ya tatale, na palela wira titale Wira nyokumi enota, wotele watarikota Nyumuri manjuyo, katawe Uiwone matu ya rakamo, mwachewe Tapasi, oh, aneno rugune ya, amisi tuifo Pate menor na galacá Sia, saiba mais que gafo anda na agua Muna vila anda na estrada Nos trabalhamos assim Taka, 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 taka K, 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 k Oh, ya K, 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 k Sia, saiba mais quebra do seu? Teste bits Bozi, Shafi Manu daudo Bisa k, k K Abba, ya K, k k, k k K, k K, k K, k K K K K Mãe, 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 Mãe!